RICARDO NACIMENTO RICARDO NACIMENTO De dias que eu saio pelas ruas louco pra te ver Faz tempo que a gente não se fala Eu já nem sei o que fazer Eu pego o celular, te dou um toque, só caixa postar Então eu entro logo em desespero e fico muito mal Me disse e não gostou daquele amor que a gente fez Daqueles beijos e delícias dizendo me enlouquece de uma vez Alô, 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 paixão Te ligo sua caixa postal Vê se ajeita pra dar um sinal Mas diz alô, paixão Alô, alô, paixão Te ligo sua caixa postal Vê se ajeita pra dar um sinal Mas diz alô, paixão Tem dias que eu saio pelas ruas louco pra te ver Faz tempo que a gente não se fala Eu já nem sei o que fazer Eu pego o celular, te dou um toque, só caixa postar Então eu entro logo em desespero e fico muito mal Me disse e não gostou daquele amor que a gente fez E aqueles beijos e delícias dizendo me enlouquece de uma vez Alô, 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 paixão Te ligo sua caixa postal Vê se ajeita pra dar um sinal Mas diz alô, paixão Alô, alô, paixão Te ligo sua caixa postal Vê se ajeita pra dar um sinal Mas diz alô, paixão Alô, alô, paixão Te ligo sua caixa postal Vê se ajeita pra dar um sinal Mas diz alô, paixão Alô, paixão Te ligo sua caixa postal Vê se ajeita pra dar um sinal Mas diz alô, paixão Vê se ajeita pra dar um sinal